Fala bem galera do Youtube, joia! Olha galera, hoje a gente está aqui com os amigos da gente que passou aqui para fazer uma visita, é o Vaqueiro Kudu e é o nosso amigo Luiz Celeste, que é lá do Parque Celeste Limpe em Conceição do Coité, Bahia. Que vem aí uma grande raqueijada Em breve o Wesley vai estar por lá, né Luiz? Com certeza! Com certeza! De 28 a 31 de Outubro! E a data da corrida é o que? A data da corrida? É de 28 a 31 de Outubro! Vocês se sintam todos convidados para a gente ver o espetáculo para uma boiada show original que eu vou estar lá no meio da galera fazendo aquele velho show como foi o ano passado Vambora! Que atuado aí Zói? E aí o Zói vai fazer uma atuada, o Igor vai fazer outra Kudu também vai fazer uma brincadeira com a galera Kudu é testado! Vamos juntos misturados! Vamos botar xampu que é estourado também no canal Bora velho xampu! Chama! Vem boa tarde! Pra vocês que eu estou dizendo Veja bem acreditar Olha o dia 30 de Outubro! Nós também encostar lá De certeza vai ter nada Vai ser grande vaquejada Que é pra gente ir lá brincar Tudo isso eu digo a tu Olha meu amigo Kudu De certeza tá por lá Eu vou lá me apresentar Porque eu sou programado Se é nas terras do coitê Eu vou dar conta do recado Tire a terra e bote a peste Ela no ala celeste Que corre os melhores gado E eu sou mais contemplado Nessa data eu vou pra lá Que é pra eu assistir Kudu Nesse homem eu vou voltar Nego da catetia Nego da mão pesada Que esse nas vaquejada Só em um tem mais que voltar Ah, seu doido, eu quero que o senhor vá lá Pra me assistir, eu tirar uma senha Lá no lado de Olho Jack O grande termo que tem na boca errada do Celeste Limp O grande campeão do lado de Olho Jack Olho Jack Corrida rapaziada ali Vamos lá no dia de 28 A 31 de outubro Vamos estar juntos lá no Parque Ara Celeste Alô Cleito, de perto de Serra, meu patrão Aqui foi só um videozinho mostrando aqui os amigos Que a gente gosta de registrar esse momento aqui Que os amigos chegam aqui na casa do Igor, na casa do Zoinho Eu não moro aqui Vai que entrar mais juntos? Quer que entrar mais juntos? Quer fazer umas atuadinhas? Vai, pega de lá pra cá É do Parque Ara Celeste Limp E vamos minha gente, vamos ver o campeão Lá no ar a Celeste Vamos botar o boi no chão Vamos minha gente, vamos ver o campeão Lá no ar a Celeste Limp Vamos botar o boi no chão Esse negão, ele aqui é bom demais Na pista sabe o que faz O escudo é um campeão Olha eu te digo Que a mulher que é pesada Se chegar numa vaqueijada É pra deitar o gado no chão Vamos vaqueirão Vamos vaqueirão Assistir o campeão Lá no ar a Celeste Pra botar o boi no chão Vamos vaqueirão Assistir o campeão Lá no ar a Celeste Vai botar o boi no chão Esse kudu Eu pra mim Ele é testado Ele é vaqueiro De gado Se bota a luva na mão Volto em você Jamais eu vou desprezar Mas eu tenho que falar Ni kudu e ni leão Vamos vaqueirão Vamos vaqueirão Assistir o campeão Lá no ar a Celeste Vai botar o boi no chão Vamos vaqueirão Assistir o campeão Lá no ar a Celeste Vai botar o boi no chão Olha minha gente A verdade Eu digo a tu Não esquece de shampoo Ele não é campeão Ah pois eu vou E a verdade Eu digo a tu Mas vou assistir kudu Bota o gado no chão Vamos vaqueirão Assistir o campeão Lá no ar a Celeste Vai botar o boi no chão Vamos vaqueirão Assistir o campeão Lá no ar a Celeste Vai botar o boi no chão A minha mente Ela é muito computada Nasci pra fazer toada Eu também sou campeão E se eu vestir meu gibão Minhas perneiras Se eu entrar na capoeira Olha eu boto o boi no chão Vamos vaqueirão Lá no ar a Celeste Vai botar o boi no chão Vamos vaqueirão Assistir o campeão Lá no ar a Celeste Vai botar o boi no chão Cês aí se é bom dos boas Meu campeão Pra ser poeta Mas tem que cantar de galope Tem que dar mais muita sorte Na festa da partação Esse shampoo Pra mim Ele é testado Ele também chama gado E vou chamar de campeão Olha gudu Você sempre é irmão Tu é vaqueiro testado Que tu bota boi no chão Além de tudo Sei que a gente se promete Assistir lá no Celeste Tu joga gado no chão É no ar a Celeste Vai botar o boi no chão Olha aí Desse jeito eu vou falar Não carece gaguejar Que eu tenho lema e tradição Além de tudo A verdade eu digo a tu Mas só tem eu e o vodú Para botar boi no chão Tu é cachorro É chão de outro É chão de outro Eu vejo dinheiro O que é que você está tomando uma chão É chão de outro Olha shampoo Hoje eu sou programado Vou dar conta do recado Que tu não é cantor não Pode vir pra cá Porque eu profissional Na mata se tira o pau E pra mim tu não é cantor não Vamos raqueirama Botar o boi no chão Vá pro Aracelete E ver se ele é campeão Tu olha aí Com a verdade eu vou dizer Você pode esquecer Mas tu leva no caminho Além de tu Pra ser tudo computado Leva a zoinha de teu lado Pra não apanhar sozinho Olha shampoo Já me apertou Pra mim não é compositor Saiba que eu não estou sozinho Além de tudo Eu canto com a voz brossa É o burro da carroça Pra não me deixar sozinho E desse jeito A gente vai computar Rico tem que respeitar O shampoo do Gadassim Além de tudo Hoje à noite eu dou um banho No meu cavalo castanho Pra eu sair de teu caminho Eeeh Eeeh Gostei Show de bola Obrigado A graça de vocês Tamo junto e misturado Valeu Tamo junto Tamo junto Valeu Valeu Em breve vai ter Ingo Kudu e Leão E Luiz do Arceleste Juntos Quinta-feira Já tamo junto e misturado Tamo junto Valeu 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 Galera pra mostrar aqui Os animais aqui Do Cavalinho do Xambu Tá aqui Tá aqui também O O Capricho E a gente Passando pra mostrar aqui Pra aproveitar o vídeo aqui E mostrar pra vocês Como é que tá o Capricho aí Capricho velho Tá ficando só Só todes Viu Ficando organizado E aí a galera Passou aqui hoje Os amigos E a gente Parou pra registrar Aqui o momento Mostrar o Vaqueiro Kudu E todo mundo conhece aí O Vaqueiro Topado E a gente Resista pra vocês Viu Vem cá Bia Fala pro povo Se inscrever no canal aí Papai Fala alto Oi gente Tudo bem Vocês se inscrever no canal Aqui embaixo Vocês dão Como é o nome do canal O nome do canal É E zoinho Aí galera É isso aí Tá vendo É Isso aí Show Pois é galera O recado da Bia Que é minha caçulinha aí Pedindo pra vocês Se inscreverem no canal Dá like Não é isso Bia E ela também assiste galera Ela assiste todos os vídeos Dá like também nos vídeos Né Bia Todos os vídeos que eu posto Ela assiste e dá like Olha o capricho Vem aí como é que tá Valeu galera Foi isso aí Obrigado aí Mais uma vez pelo Quase 60 mil inscritos já Chegando já 57 chegando já E a gente fica muito feliz Por isso E a gente tá no A caminho aí Dos Dos 100 mil inscritos Pra gente pegar a plaquinha Do Youtube Viu galera Contando aí com o apoio De cada um de vocês Pra compartilhar Valeu Valeu Fica com nós Um abraço Tamo junto Chama com X Peace